E isso, pessoal, rapaziada. Qual é que nós vamos trazer mais um vídeo, então, rapaziada? Como eu já tô acostumando a falar isso, então eu vou falar de novo. Mano, se você não me segue no meu Instagram, me segue aí, porque eu vou estar deixando ele na descrição aí pra vocês aí, mano. E, rapaziada, nesse vídeo aqui, mano, eu vou tentar bater uma meta aí. Não, eu vou colocar uma meta, porque não tem como bater a meta se eu não colocar ela. Você parece burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Então, eu vou colocar uma meta aí, rapaziada, pra vocês aí, mano. Sete likes nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando... No próximo vídeo, eu vou estar mostrando a minha conta. Belezinha? Eita, travamento. Eu tô mostrando a minha conta, rapaziada. Ó, aqui é um cara aí comigo. Moleque, o cara caiu aqui em cima aqui? É sério isso? Deixa eu ficar tretando lá em cima lá. Rapaziada, tá um doidão por aqui. Escuta o barulho, tá ligado? Eita! Qual apelão? Então, rapaziada, como que eu tava dizendo... É... Sete likes nesse vídeo aqui, mano. No próximo vídeo, eu vou estar trazendo... Mostrando a minha conta pra vocês, beleza? Mostrando em português cada dia mais... Melhor. Doidão quer fugir de mim? Doidão, quase doidão. É, eu vou ter amizade, vem aí. Fiz amizade, B. Porra, rapaziada. O carinha não quer amizade comigo, não. O carinha é mole dos humildes, mano. Eu quero ser amiguinho dele. Olha o cara lá. Mano, eu não entendi por quê. Eu não subi nenhum capo, rapaziada. Eu tenho que ir. Tá melhorando minha mira puxada, gente. Mano, minha movimentação, velho, tá muito ruim. Rapaziada. Não tinha meu rude. Meu rude não tá o mesmo, não, tá ligado? Mas de boa. Eita. Tem mais um carinha aqui, ó. Tinha mais um carinha aqui. Quer dizer, já caiu levando capa. Meu parceiro. Só capa de calidade. Eita, rapaz, vamos ficar aqui. Nossa, mano. Mano, esse rude meu... Esse rude não só não tá pressando, rapaziada. Pra mira puxada, tá ligado? Mas eu nem sei se é rude, vai. Tu acha que é? Eu que não tô rastrando dedo muito pra cima, tá ligado? Mano, porque na mira branca, rapaziada. Tô fazendo estrago. Como se fosse pra tá vendendo vídeo, mano. Eita, cola pelão. Tem logo o ruchadão, tá ligado? Não sei, cadê o carinha? Eita. Não sei quem foi mais noob. E eu ou o cara? Eu não subi capa, nem o cara, né? Eu acho que nós dois fomos noob, tá ligado? Vai, bora cá. Nossa, mano. Pensei que eu morro é porque... É a moral mesmo. Joguei igual noob agora, família. Me perdoa, hein? Me perdoa aí que... Sei lá. E raio é humano também. Mas tamo junto. Aqui foi garantido com sucesso. E é nóis, rapaziada. Meu Deus. Não tô na hora. É nóis, rapaziada. Isso já tá chato, véi. Pô. Mano, como que eu vou jogar isso aqui, rapaziada? Meu Deus. Jogo do... Porra. Cabo de jogo. Não sei se eu vou seguir essa aqui do cara aqui. Sim, me dá bala. Eu sou só na força do ódio, mano. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Vou os capim aí. Toma aí mais um capim também. É uma força do ódio, porra. Ah, mano. O jogo começou a trabalhar, rapaziada. Mas pode ver aí, mano. O jogo travou todo, mano. Ele vem dessas duas antes aí. Quer roxar aí, rapaz. Aí não, doido. Eita, rapaziada. Também não, ela tá tirando por aqui. Vou colocar a pinha dela. Aí. Só cheguei pra PQ aqui. É, mano. Só cheguei pra PQ. Cheguei pra decidir aqui, beleza? Eita, mano. É eu e mais um carinha só, mano. Caralho, que coisa boa. Rapaziada, quem que eu fui no boiá, hein? Fazer boiá, hein, mano? Me bastou um like no boiá, beleza? Até roubou. Deixa eu abrir aqui, mano. Beleza, beleza? Mano, ele tá tirando atrás desse bagulho. Mano, ele quer me ruxar, velho. Ah, mano. Dá pra levar uma pistola na família. Porque ele tá muito perto de mim, tá ligado? Minha escolha é levar uma P40 mesmo. Nossa, mano. Joguei o que eu quiser agora. Mano, rapaziada. Esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês gostam do vídeo. Se gostaram do vídeo, mano. Deixa o seu like aí. Vai estar ajudando bastante. E é nóis. Tamo junto, rapaziada. Fui. Eita, que buzinha pelando.